Olá a todos, eu sou um cientista, sou um coreógrafo, um artista, portanto, esse artista rima com cientista, mas vou celebrar a ciência num dia tão especial e vou celebrar, obviamente, o Zé-Mariane Gag, que deixou uma contribuição enorme para todos nós na sociedade, e a ciência que hoje, em tempos de pandemia, deixa novamente uma marca absolutamente indoleva. E no dia em que escreveu esta mensagem, que é dia 13 de Maio, e não, não vou falar de Fátima, é um dia muito especial e eu gostava de evocar a memória da cientista, imunologista, escritora, inspiradora, no meu caso amiga, da Maria Ângela de Sousa. Maria de Sousa, como é que é conhecida no meio científico, faleceu há exatamente um mês atrás, a 13 de Abril, numa terça-feira, vítima de Covid-19. E vou-vos contar uma bonita história, uma breve história, de passar cerca de 40 anos, quando eu fui para Nova Iorque dançar, começaram os meus estudos de dança e depois dançar. Eu tive o privilégio de viver em casa da Maria, um belíssimo apartamento na East 72, sobre o East River. Minha mãe falecera no verão, em julho, e a Maria deu uma chave de casa e foi para Nova Iorque 3 meses e acabei por ficar 10 anos. Portanto, a Maria mudou mesmo a minha vida. Nessa altura, ela vivia com a June Goodfield, que escrevia Unimagined World, exatamente, um livro que iria ser lido por muitos cientistas, por muitos de vocês. E a Maria dirigia o seu serviço do Sloan Institute for Cancer Research, na 5ª Avenida, coisa que me impressionava sempre muito. E tinha um grupo de pessoas, pessoas ricas, obviamente, que davam dinheiro para a investigação, os donors, como dizem os americanos, muitos judeus, judeus ricos, pessoas que tinham tido alguém muito querido, tinham morrido de cancro, ou que eles próprios tinham sobrevivido, ou elas próprias tinham sobrevivido a um cancro, ou pessoas filantrópicas, de uma forma geral, filantrópicos. E um dia houve um jantar em Connecticut, um barbecue, onde se comia hambúrgueres, hambúrgueres de luxo, e havia um casal, o Ira Oppenheimer, e a Sarah Oppenheimer, e ele estava completamente entusiasmado a falar de lareiras, e sabia tudo sobre lareiras. Sabia que a lareira tinha que ter um pescoço de cavalo, e tinha que ser feita com um deschouro fratário, lembro-me, dizia que tinha que ver uma entrada da área na sala, para depois poder haver aspiração no chaminete, e enfim, sabia tudo de lareiras. E nessa conversa lembro-me de ver a mulher dele, e eles tinham ao redor de 80 anos, ou mais até, completamente abraçado a ele, aos beijos, e eu, um miúdo, na altura, ainda pouco depois do 25 de Abril, ainda muito formatado, aquilo para mim foi assim um bocado até chuscante, mas uma espécie de uma libertinagem. Eu estava fascinado com aquilo, e no caminho para Nova Iorque, perguntei à Maria o que é que ela achava daquilo, o que é que ela tinha sentido, e a Maria disse-me, isto é uma história de lareiras. E eu, como uma história de lareiras? Sim, o amor é uma história de lareiras. É que o Eira nunca teve uma lareira, eles nunca tiveram uma lareira. E estão casados há mais de 50 anos, e de repente aquele homem se tira um coelho da cartola, e sabe tudo sobre lareiras, e está a falar com um grupo, e de repente a mulher com que ele viveu durante quase toda a vida, está fascinada, está completamente atraída por ele, e que ele tem um aspecto, tem um efeito quase afrodisíaco, e portanto viveu-se ali quase uma situação um pouco pluril, absolutamente fantástica, maravilhosa. E naquele dia eu a percebi-me de outra faceta da Maria, que é aquela que a Maria iria revelar ao longo da vida, quando me ofereceu, por exemplo, no livro de cabeceira ainda hoje, as memórias de Adriana, de Ior Senar, é que a Maria era uma observadora perspicaz, não só da ciência, mas da mãe das pessoas. Música Música Música